Amigos, família e convidados foram prestigiar o culto de consagração do CD Dupla Honra da cantora Marta Valéria, o novo CD da cantora pela Celebrae Music. O culto foi dirigido pela cantora Adriana Rangel na ADJ da 25 de agosto. A igreja estava lotada de amigos e fãs que foram prestigiar a cantora. Uma noite marcante e cheia da presença de Deus. O culto contou com a presença do cantor Rob, que foi o produtor musical deste novo CD da Marta Valéria. A vida não vai, é uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é. O presidente do grupo Celebrae, Joel, esteve presente e deu uma palavra no culto, demonstrando a alegria de ter a cantora no cast da gravadora. O coral Geração Eleita marcou presença cantando louvores de adoração a Deus. A palavra ficou por conta da irmã Ana Grace, da Rádio Melodia. É muito bom quando a gente sente esse gostinho de vitória, né? Apesar das lutas, quando o vento bate e balança pra lá e pra cá. E no encerramento, é claro, a cantora Marta Valéria cantou a música que a tornou conhecida no Brasil inteiro, o sucesso com o vento sopra. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não. E nem saio do lugar. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não. Mas eu não caio, não.